Ai, caralho, olha a vida gostosa, trutinha hoje aqui O que vocês estão fazendo aqui, truta? Não tem nada pra fazer, pô! Fazer o que? Tá cheio de mulher gostosa lá em cima Quem tá lá? Quem tá lá? Tô falando, tá aquela do cabelo que você gosta, pássio Tô falando, pássio Uma gostosinha, pássio Caralho Aê, aê, pega a visão Tem aquela do rabão que você gosta, truta Tem quantas mulheres, tem quantas mulheres? Ah, deve ter umas oito, sete Mas essas mulheres ficam de carrozado, de negócio de pá Vai dar ruim pro sangue, vai dar ruim pro sangue Vai dar mesmo, vai meter a porrada Vai meter a porrada, vai meter a porrada Quero ver então Quero ver, quero ver Ah, caralho, vai dar um saco, caralho Aê, é o DJ Bax, caralho, porra Não tem jeito aí Nós mesmo cria, tá ligado? Só as melhores, tá ligado? Spectrum, Mac, tá sabendo, né? Aê, não foi ninguém que falou não, tá ligado? Vamos ver com os nossos próprios olhos, tá ligado? A Vanessa é minha amiga A Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o Cavalo fez da Eva A Júlia é minha amiga A Carla é minha colega Vou fazer com o Natalho que o Cavalo fez da Eva Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, vai cavalar Cavalar Cabuceta é minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez gaé A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalio que o cavalo fez gaé Vai cavalo, cavalo, vai cavalo, cavalo, vai cavalo, cavalo Capucê tá na minha vara Vai cavalo, cavalo, vai cavalo, 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 cavalo Capucê tá na minha vara É o DJ Barco, esse caralho, porra Não tem jeito aí, toda hora, toda hora A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o cavalo fez gaé A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalio que o cavalo fez gaé Vai cavalo, cavalo, vai cavalo, cavalo, vai cavalo, cavalo Capucê tá na minha vara A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruna o que o cavalo fez gaéba A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natália o que o cavalo fez gaéba Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Capuceta aí na minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Capuceta aí na minha vara É o DJ Barco esse caralho, porra Não tem jeito aí Toda hora, toda hora